Gigi, tem gente esperando há mais de 20 anos por esse tênis aqui, mano. Mais de 20 anos. Você bota fé? Eu boto fé. É isso, então. Vamos contar a história dele? Sabe por que que esperou tanto tempo? A gente vai falar agora. Já. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Stickers BR aqui no YouTube. Pra você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Gerson. Eu sou o Felipe. E nós vamos falar aqui de um tênis que desde 2004, graças a parceria entre Nike e Sunril, deixaram os amantes de tênis muito alvoroçados, né? Porque um Nike Air Presto, naquela época, com estampas da gatinha, mas talvez a gatinha mais conhecida, mais querida no planeta. A gatinha sem boca. A gatinha sem boca. A mais famosa do planeta, a tal da Hello Kitty, que faz o acesso sozinho aí também na sua turma toda. Sim, a turminha da Hello Kitty. Eles apresentaram alguns preços ali, a galera que só vê que tinha a estampa da Hello Kitty pelo cabedal. Porém, não foi lançado naquela época, né? Não. Então vamos abrir a caixa, literalmente o unboxing pra vocês, depois a gente conta melhor essa história. Bora. Bom, então, finalmente temos, aqui, o Nike Air Presto da Hello Kitty, feito e nas nossas mãos. Maravilhoso, né? Maravilhoso e lindo, não tem nem o que falar. Não, tem bastante o que falar, na real, né? Ah, não, tem bastante o que falar agora. Estou sem palavras. Enfim, 18 anos atrás, começaram esses rumores aí, de que a Nike faria 5 Air Prestos diferentes, pra... Em parceria, né? Não é em homenagem, não. Em parceria com o Sanrio, pra trazer a Hello Kitty pros calçados. Isso porque naquela época tava se comemorando 30 anos de Hello Kitty, né? 30 anos de Hello Kitty, isso 18 anos atrás. Então, ah, vai ter a versão comemorativa e tal. Enfim, nunca rolou, de fato, essa versão, vamos dizer, comercial, né? Por quê? Porque alguns pares, de fato, foram produzidos. Então, tínhamos imagens de alguns dos pares, mas sempre ficava assim o rumor de, ah, lança o ano que vem, talvez depois, talvez agora, talvez não sei o quê, e não lançava de fato. Mas, a gente foi, com o passar do tempo, vendo com mais detalhes, cada um desses 5 pares. Foram aparecendo fotos deles? 5 pares, não, né? 5 modelos, 5 versões, né? 5 calories. 5 calories, é. E foram aparecendo fotos, acho que um dos lugares que a gente mais via essas fotos era no Instagram, arrobaPerstology, que é um cara que fala que o Presto é o tênis preferido de todos os tempos dele, e é um, acho que esse é um cara que a gente pode dizer que é colecionador de tênis, né? Colecionador de Presto. Ele tem matemática, ele se organiza, ele posta lá, ele tá logo o que tem, vai atrás das coisas mais raras possíveis, então ele é um colecionador de foto. Eu sou usuário hoje. É, eu sou um cara que usa o tênis, tenho mais tênis do que a maioria das pessoas tem, mas eu não me considero colecionador. Só sou... Acumulador. Acumulador, é isso. E aí vou usando meus tênis, enfim. Bom, então o Airpress, se você não conhece, né, ali, 18 anos atrás, ele tinha meio que acabado de ser lançado, feito por um member da família... Da virada ali do século. Da família Nike, né? Da família... É, é... Não, a família Nike, né? Porque é um... É, mas é o irmão do mano que deu a bananeira do outro vídeo lá. É isso aí, né? É o Jinker Hatchfield. E o irmão dele que fez o tênis é o Toby Hatchfield. Então... A família de Tês. É a família de Tês e de Hatchfield, você tem também o James, né? Hatchfield, Bocassfield, Metallica. Ele é irmão-primo. Também, né? É sério, porque não é contigo não dele, né? Não, seria tênis. Você já foi atrás disso? Não, nunca foi, mas é escravo diferente, é. É só uma piada péssima. Que bom. Enfim, e aí o Presto tinha no seu lançamento essa ideia de vestir os seus pés. Tanto que a numeração dele... Esse daqui ele veio com a numeração como? Normal, normal. Pra normal? Teve até um relançamento, tipo, uns anos atrás, dois anos atrás, três anos atrás, se não me engano. Tipo, uma data importante de Presto. Não lembro qual. Mas rolou vários relançamentos e eles voltaram a fazer a numeração do Presto como ela era antigamente, que é por tamanho, tipo, camiseta. Você veste, sei lá, L, ou XL, ou M, ou small. É. É isso aí. Até quando os primeiros da Kroning, eles eram ainda no tamanho de igual peças de roupa, de vestuário e não de calçados, né? E depois a Nike acabou facilitando. Esse aqui, no caso, é o número de calçado. Enfim, tinha essa construção. Pode falar. Ele tem uma grade completa? Ou ele é tipo oito e meio, dez. É, é tipo isso. Ah, tá. No intervalo era o S, o M e tal. A construção do Presto, ela geralmente vinha com um neoprene e um spacer mesh, que eles chamavam, né? E isso faz o tênis, faz ainda o tênis ser muito confortável, um tênis muito gostoso de usar. E aí o Mark Parker, que era uma das grandes mentes aí, dos grandes cargos, um dos grandes poderes ainda da Nike, queria que o tênis se chamasse air comfy. De confortável. De confortável. E não air presta. Mas enfim, acabou de perder essa queda de braço aí. E o air presta foi feito com esse nome de air presta, Nike Air Presto. Tá por aí até hoje, né? Vivendo. Vivendo em plena forma, né? E aí essa construção de neoprene deixou ele de uma forma muito fácil de ser customizado, pode-se dizer assim. Ou pelo menos adaptado. A parada da estampa. É, porque como era neoprene, aí podia aplicar essa estampa aí de uma forma de um lote gigante. Será que isso daí é, tipo, o começo da sublimação acontecendo, tipo... Pode ser. Em grande escala, assim? Não sei. Não sei se o começo fez mais uma boa aplicação. Mas tinha uma boa, tipo, uma aplicação massiva. É. E aí, tanto que os primeiros preços tinham o esquema do raio, né? Tinha várias estampas. Nossa, tinha o do raio. Aí o da abelha não tinha nada, né? Não, ele era só as cores. Ele era só amarelo. O Sunset também. Nossa, o do raio era mó da hora, né? Bem foda, bem foda. Então o preço ficou muito ruim. O do raio foi relançado, né? Foi relançamento. Ah, se for todos os oldies, né? Se tiver todos os oldies, e tal. Sim. Enfim, a gente falou sobre isso aqui. Falou. Foi quando teve os preços react. Pode crer, pode crer. Deberamos aqui, hein? Deberamos. Então, volta ali que você vai achar nesse vídeo aí. Mas vai atrás. Enfim, essa é um pouquinho da história do Nike Airpress. Então, vou falar agora sobre essa colaboração aí com a Hello Kitty. A ideia, os rumores apontavam que dentro das cinco cores, mais ou menos 500 unidades seriam comercializadas. Mas, de fato, foi mais ou menos 12 que pouquíssimas pessoas com... Será que produziram só 12 pares, mano? Ah, pode ser que era uma... Ou fizeram tipo 100 pares ali, não foi pra frente. Uma tiragem de 100, talvez. Enfim, pouquíssimas pessoas com muita sorte e um contato muito forte, né? Conseguiram arrematar o seu par. Então... Até rimou, né? Muita sorte e um contato muito forte. Podia ser até uma música, um rap, né? Uma música rap, que eu diria assim. Passou o tempo desses 18 anos, ficou nesse negócio de ah, vai lançar, não vai, esfriou essa história. E aí, o ano passado, começaram a pipocar algumas aí. Ah, vai ter, hein? Vai estar tendo. Ah, Hello Kitty, hein? Não sei o que, blá, blá, blá. E, de fato, chegou a vida comercial dessa parceria maravilhosa. Então, chegou a hora de a gente mostrar aqui os detalhes da materialização dessa parceria entre Nike e Sanrio, né? O Presto e a Hello Kitty, então, marcas e produtos. E te mostrar um pouquinho cada um deles. Acho que vale a gente mostrar também a caixa, porque a caixa, ela... Óbvio, tem o formato tradicional, mas o grafismo dela é bem da hora. Uma caixa de papelão, né, Gerson? É, por dentro é da hora também. Mas, bora ver, então. Vamos, podemos ver aqui, ó. Papelão mesmo. Não, mas aí o... Olha aqui a cedinha. E aí o sushi com o lacinho da Hello Kitty, né? O sushi... Ah, nossa! Eu peguei a seda do lado contrário, ó. A seda, ela tem essa estampinha aqui, ó. E olha que bonitinho aqui, ó. A gatinha sem boca, escondidinha no cantinho da caixa. Mas aqui desse lado não tem nada. Mas é uma caixa que tem essa cara cartunizada, né? Tinha até uma época, uns anos atrás, que tava na moda a galera pegar os tênis e contornar com uma caneta preta aos painéis, né? Teve um artista, né? Que começou a fazer isso. E aí virou febre. Tipo, deu uma viralizada, né? Nesse negócio. E tinha um Dunk que é forte estragado, hein? Muito é forte estragado. Mas tinha um Dunk que nasceu assim, você lembra? Lembra? As coisas eram Mondrian? Não, Mondrian, ele tem aquela parada por conta dos quadros, né? Do Pierre Mondrian. Aham. Mas aí é outro assunto. É outro assunto. Vamos falar de cubismo aqui agora, né? Vou falar do Nike com a Hello Kitty. E aí a Nike quando começou em 2021 surgirem os rumores, não se manifestou oficialmente por um bom tempo. Os rumores começaram a ganhar força, ganha força, vai ter o Nike Hello Kitty novo, vai ter não só adulto, vai ter a grade estendida pra família inteira e vai ter peças de roupa. E aí o tempo passou, as coisas deram uma esfriada, até que voltaram os rumores já com bastante força e de fato com imagens oficiais das coisas aparecendo. Então, esse preço aqui é o modelo adulto e tem mais outras duas opções que são as grades menores. Foi, tem vestuário, né? As peças de vestuário vieram? Vieram também. Por favor, dona Nike, manda ela pra mim a calça de moletom Hello Kitty. É, eu tive que comprar, né? Comprei o tênis, eu comprei o moletom, né? Qual? O moletom capuz. A parte de cima? É, eu queria a calça. Queria a calça? Só a calça, achei que a calça ficou muito pijama, não usava nem no tênis. Não? Não, só pra usar a calça. Achei muito maravilhoso. Enfim, então teve o moletom de capuz, teve a calça, tiveram duas camisetas, o tênis, se não me engano, a bermuda também, mas a bermuda se for não vem pro Brasil. Acho que eu vi umas fotos, né? a camiseta é uma camiseta com a estampa só na frente, né? Teve duas camisetas. Uma com a estampa pequenininha aqui, que é uma hora atrás, e a outra agora eu não me lembro. Mas nós temos as imagens de cobertura aí pra vocês verem as camisetas. Vamos falar do tênis, enfim? Vamos falar do tênis em si. Pode tirar a caixa daqui da mesa? Pode, claro. Pra gente tirar essa barreira aqui da gente? Sim. Licença. Eu tenho uma surpresinha aqui embaixo, hein? Bom, pode passar por ela, então. Já vamos? Vamos. Já começa a começar. Olha só que coisa bonitinha, meu povo. Olha isso. Que coisa mais fofinha. Olha, um completo outro. Dá pra ver? O arco-íro. Uhum. A arrecate do Guda, o arco-íro. Deve ter um mini tornadinho aqui também. Menina, desenha uma bola. Bonito demais, né, gente? Enfim, é isso. A Palmeira vem com essa cartunizada aí, com esse desenho. E o calçado traz... Acho que rouba os olhares, né? Ter esse cabedal estampado. Mas tem alguns detalhes que são bem legais, assim. Então, as bolinhas que o Presto tem aqui na sola, ela traz algumas cores, né? De preto e amarelo. Então, são duas pretas, uma amarela e duas sem cor, ou brancas, né? Traz aqui o desenho da Real Cutinho Cabedal. Essa proteção que tem pra biqueira, ela é transparente. O que garante que ela vai amarelar com o tempo. Daqui a pouco a polícia baixa aqui, hein? Por quê? Proteção pra biqueira? A proteção tá com o escudo pra biqueira. Enfim, assim como o Sock Dart, a parte que via aquele fecho plástico transparente rapidamente e amarelava. Isso aqui vai amarelar com o tempo e vai ficar mais legal, na minha opinião. Eu acho da hora. Tem esse laço aqui bem legal, colocado por cima, que foi o que me fez querer o blusão. Porque o blusão no capuz, vem que esse laço em cima é bem foda. E a parte, pra mim, que assim, me ganhou, e que não tinha nos iniciais, né? Outra enganada. Não sei, gente, fala pra mim. Esse contraforte no formato da Real Cutinho. Essa é a parte mais foda do tênis. Tipo, olha o que eu vi isso aí, mano. Eu quero muito esse tênis. Muito bonito, muito, muito, muito. Muito bonito, muito bem pensado. Muito bem pensado. E aí, o vermelho, que é a cor do lacinho dela, aparece nas ponteiras do tênis. Também no Air, aqui de baixo. E aí, claro que a gente tem essa aplicação maravilhosa aqui atrás. E o puxador, ele é translúcido, né? Com uma base... Transparente, né? De alguns cadarços feitos nesse material. É bem da hora. E aí, tem essa listrinha refletiva. E aí, de resto, toda a parte técnica do Presto se mantém. Então, os passadores de cadarço aqui, num material plástico, né? O bordado aqui, entre os dedos e o peito do pé. A inscrição Presto aqui, na parte plástica. Outra coisa que eu só consegui ver aqui, com ele na mão, não te reparo nas fotos, é que o interior dele é meio de veludo, né? Sim, é um veludinho, mó da hora. Eu tava olhando isso daqui agora. Bem gostoso isso aqui. É um material bem legal. Veludo bem bonitinho. E aí, pra galera que tá com medo dele esquentar muito, no resto do pé, ele é um mesh bem espaçado. Ó, dá pra ver lá dentro. Então, dá pra ver lá dentro. Tirando a palmilha, fica até mais fácil de ver, né? Porque fica mais claro. Então, é um tênis, assim, que parece ser bem confortável. Ainda não calceio meu, porque a gente tá gravando o vídeo no dia que foi lançado. Então, eu comprei o meu poucos minutos atrás. E não coloquei no pé. Esse aqui não é meu tamanho, então eu não posso falar. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, assim... Puta, eu já achava foda nas fotos. Achei mais foda ainda na mão. Acho que tem essa história... Já tá feliz. Tô muito feliz, mano. Muito. Consegui comprar um blusão também. Eu acho que tem essa história do tênis que era pra ser lançado, não foi lançado, você atrasou, não sei o quê. De fato, agora veio. Veio diferente daqueles outros e veio... É, tipo, é uma cor diferente, né? Que não aparecia naquela época. Não aparecia. E aí, cara, esse contra-foto aqui... Eu acho que é animal. É muito foda, muito foda mesmo. Um dos cênis mais legais... Foi muito bojadinho aqui que você falou. Falei, falei. Um dos cênis mais legais de 2022, na minha opinião... Tipo, puta, tem história, é bonito, o personagem da hora, é fofinho, tem a roupa inteira, não dá pra você sair, então, tipo, o que tá de cima e embaixo. Cara, muito foda. E assim, pra quem não conseguiu comprar, enquanto a gente tá gravando aqui, acho que ainda tem algumas unidades no site. Tá rolando, né? Pelo que a gente tava vendo. As preços, se eu não me engano, são R$ 9,99,99 pro adulto, R$ 64,99,99 o menorzinho e o pequenininho, R$ 5,49,99. As peças de roupa variam. A Santatão Pertinho é acabada no site. Acabaram mais rápidos do que o tênis. Aliás, no mercado do tênis só também foi isso. As roupas foram mais rápidas do que os próprios calçados. É. Enfim. É isso, gente. Você que tá assistindo o vídeo agora e se interessou, tomara que ainda consiga, porque além do site da Nike, também, algumas lojas aqui de São Paulo receberam, então, procura um dos Instagrams das lojas aí que vocês vão ver se conseguiram. Maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Ó, R$ 1.000 é foda, né? Ah, é isso, mano. É, então, eu tô em crise esses dias com esses bagulhos de tênis. Por quê? Porque é tênis de R$ 1.000, mano. Foda, né? Tipo, eu tava pensando, se... Depois eu troco essa ideia com você. Falou, galera. Então, é isso. Se inscreve o SeekersBR nas redes sociais, também assinaram o nosso canal se ainda não assinaram, ativaram as notificações se ainda não ativaram e curtir o vídeo se ainda não curtiram. Se já fizeram isso aí, tudo certo? É isso. Beijo pra todos. Muito obrigado. Tchau. Valeu.